A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver a força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. O leilão que estava marcado para amanhã cedo foi suspenso por causa de várias liminares conseguidas na justiça contra a privatização da empresa. Os manifestantes estavam desde o começo da tarde na frente da Bolsa de Valores do Rio. Agora há pouco o batalhão de choque da polícia militar chegou e dissolveu a manifestação com bombas de efeito moral. Ainda não se sabe o número de feridos. A cobertura completa da confusão por causa da privatização da Vale você vai ver logo mais no Jornal da Globo. A gente tem um caso. Você me entende, ri das minhas piadas, paga minhas contas. É, mas você foi no banheiro na hora que eu estava falando. Mas o cara estava apertado. Estava nada. Tudo bem, vamos fazer um programa? Globo, um caso de amor com o Brasil.